Domitila faz piadinha escrota quando o Chris saiu da casa. Ela disse, eu vou ficar com a cama dele. Fred, faz um sal grosso e joga em cima da cama dele pra eu poder dormir lá. Domitila, vou ser bem sincero com você, minha querida. Eu acho que quem precisa de sal grosso é você. Acho que esse banho de sal grosso tá sendo errado, minha filha. Você tá jogando açúcar na cabeça. Enfim, vamos pra mais um vídeo, cara? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E agora o pessoal que quer tanto respeito por ser um bandista, né? Tá fazendo piadinha com o Christian sobre a sua fé. Se liga nessa. Mas pior, da pior forma, né? Eu acho que também, mas não é só isso, sabe? Ele queria ficar... Eu vou ficar na cama do Christian, galera. Quê? Eu vou herdar a cama do Christian. Sim. Você faz um... Agora é... Limpa, limpa, limpa. Não tem graça, né? Não tem graça. Não tem graça. Não tem graça, isso aí. Não tem graça, isso aí. Olha a Marvel. Até o Black não tá aí. Ele jogou errado, foi. Errado, foi. E aí a Globo cortou a câmera, né? Porque possivelmente tá querendo passar o pano pra essa ridícula da Domitila, velho. Que eu vou ser bem sincero com você. Se cai num paredão, meu amigo... Ai, se Domitila cai num paredão, velho... Ai, eu vou que ter muito prazer em puxar um mutirão e passar horas e horas votando nela. Voltamos mais tarde com mais vídeo, gente. É nóis. Tchau.